Léo! 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 As nossas consultorias aqui na Léo Group, consultorias iniciais, elas são cobradas justamente pelo fato de não serem uma simples análise de elegibilidade. Ou seja, a gente não vai responder para você se você está elegível ou não a determinado visto. O que é feito aqui pelos nossos especialistas é uma análise de perfil imigratório. Ou seja, a gente analisa, baseado no seu histórico pessoal, profissional, seu e da sua família, que tipo de caminho imigratório é mais adequado ao seu caso. Então, o resultado final dessa consultoria é um plano de ação, um plano de ações necessárias para que você seja bem sucedido no teu pleito imigratório ou no teu pedido de visto de trabalho temporário, seja qual for sua intenção dentro dos Estados Unidos, você vai sair da nossa consultoria com um plano de ação definido para que você tome essas ações nos próximos momentos. E lembrando, a importância dessa consultoria inicial, ela é gigantesca, porque a gente tem diversos casos de pessoas que não a fizeram e tomaram ações erradas, foram por um caminho totalmente diverso do que seria o adequado para o perfil deles. Então, o primeiro passo para o seu sonho americano, a gente sempre fala isso, é marcar a consultoria inicial para que você, mesmo que ainda falte algum tempo, algumas qualificações para que você seja elegível ao seu objetivo final dentro dos Estados Unidos, você já possa tomar ações certas e que te levem em direção ao caminho imigratório correto. Leão, 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 Leão Leão, 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 Leão Leão, 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 Le